Ela é tão gostosa como o cupcake, rebola na bunda como a Blayblade, foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um Playstation, pode jogar droga no Double Cup, porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope, ela tá gemendo muito e diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte, pego forte. Opa, nós família, estamos aqui com o mais novo Peita Campeão da Batalha da Aldeia, 5 vezes né pai? Graças a Deus família, fortemente, daquele jeitaço aí. E aí, como que tá o coração? Mano, mais uma vez tá ligado, cada batalha é uma batalha, cada dia é cada dia, tem dia que a gente tá ligado, tem dia que a gente não tá, e mano, pra encerrar o ano aí, as minhas últimas participações de batalha no caso esse ano, nada como sair aí, que eu quero mais uma vez dessa fase maravilhosa que temos, tá ligado? É, meus amigos, e cara, novidade, como que tá carreira musical? Carreira musical é um milhão, sendo sempre, tá ligado, cada dia uma experiência nova, cada dia um trabalho novo, inclusive já quero deixar um salve pra geral aí, dia 22, tá ligado? Lá no canal do Rap Box, tem Ornelas Fits e Zulusão, o nome do som é Baiana, certo? Um som aí que já tá a maior cota, vocês vão curtir demais, Zulusão em outras vertentes, em outras vertentes, certo? É, 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 é uma coisa diferente aí, tá ligado? Olha, olha o popzinho mais tranquilo pra você ouvir na praia, do lado da sua gata, olhar pra ele e falar assim, amor, hoje somos você, tá ligado? É mais ou menos o logo é assim, vocês vão curtir demais, dia 22, o canal do Rap Box, Ornelas Fits e Zulusão, tá ligado? Baiana, vocês vão curtir demais o som, é, nóis. Parabéns, amor, aí galera, todo mundo parabenizando Zulusão, segue o brabo no Instagram, tá ligado? Daquela forma, comenta e compartilha, tamo junto! Voltei, família, pra falar da mais nova promoção de Natal das lojas Aldeia, brincadeira, não tem lojas Aldeia, é só um site, só que a gente vende nossos produtos, tá? Mas a gente tá com uma promoção imperdível de Natal, compre um e ganhe outro de brinde, velho. Quer comprar uma shoulder? Você vai ganhar outra. Quer comprar uma camiseta? Você vai ganhar outra. Quer comprar um gorro? Você vai ganhar outro. Tem moletom, tem bucket, tem chinelo, tá ligado? Aí você não pode perder, cara, então aproveita esse momento, pois a partir de hoje, dia 15, tá ligado? Dia 15, já tá rolando a nossa promoção especial de Natal das lojas Aldeia, e tamo junto, galera. E aguardem que tamo indo pro Rio de Janeiro também fazer uma batalha contra o Coliseu, final de ano aí, ó, dezembrão. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, hein? Valeu, obrigado! E agora eu só paro na segunda-feira